Sejam bem-vindos a mais um vlog do Floripi com a Criança do Squad. Oi, rapaziada! Já conhecem esse cenário daqui. Já conhecem essa bala, já conhecem essa mochila. Exatamente, tamo saindo de viagem e a gente vai pra casa do mano Geleia. Normalmente a gente iria com roupa de frio, porque lá tá frio. Mas até aqui no Rio tá frio, tá vendo que eu não é isso? Pô, só porque eu vou falar não vai ventar, é sério mesmo. Obrigado, Geleia. Enfim, lá na casa do Geleia a gente vai encontrar vários amigos nossos. Caducem, Lucas, Jonathan, Vigons, Tônico vai estar lá, o Robin e claro, o Geleia, né? O Geleia mora lá e ele vai receber a gente na casa dele. Enfim, agora a gente vai em direção à casa do Caducem, porque ele vai levar a gente, o pai dele vai levar a gente, né? E daí eu vou mostrar todo o processo até a gente chegar lá. Pra vocês vai ser muito rápido, mas o nosso voo começa às 6h30, a gente vai ficar até 11h no aeroporto. E daí sim a gente vai pegar um voo até a casa do Geleia. Mano, é muito, muito, muito tempo pra gente. Mas pra vocês vai ser uns cortezinhos aí e uma música muito leão. Então partiu. Olha galera, já estamos aqui na hora do aeroporto. Já encontrei o Lucão, o Jonathan e o Caducem. O pai do Caducem trouxe a gente. Agora a gente já tá no aeroporto aqui, ó. Com essa área. A gente vai pra lá e vai embarcar porque a gente já tá atrasado. Faltam 10 minutos pra gente começar o nosso embarque e vambora. Ó galera, estamos aqui já na escala rolante do aeroporto. Vocês lembram muito bem que no último voo que a gente foi pra casa do Geleia. Eu até comi no Santos do Pão, né? Vocês lembram disso? Enfim, agora a gente vai entrar porque daqui a pouquinho começa o nosso embarque. E a gente vai ficar em Campinas por 4h. Nossa escala de Campinas é de 4h de direção. Então a gente chega lá às 8h e fica até às 11h. Vai demorar muita coisa, né? Mas vambora que vai ser sensacional essa viagem. É isso! Ainda estamos. Senta, doido. Estamos no aeroporto, já tá aqui na nossa frente. Olha o homem ali, né? Se eles não vão conseguir ver, dessa vez eu nem mostrei pra vocês. Ó, o Caducem já tá gravando um story todo extremado, né? Porque a gente vai chegar. Vai ter o Geleia, Toyo, Lilas, Robin, vai estar todo mundo lá. E vai ser sensacional. Luquinhas, 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 Oi, Luquinhas, tudo bem? Luquinhas, Oi, Luquinhas, Luquinhas, Oi, Luquinhas, Oi, Luquinhas, Oi, Luquinhas, Oi, Caducem, tudo bem, Caducem? Não, beijo. Vamos lá. Fio da Shift? Fio. É real? 100% Tá, Cadu, agora a gente pode falar. Se liga, Cadu, a gente já tá aqui no voo, e sabe uma pessoa que tava faltando, né? O Bernie. O Bernie, mano, exatamente. O Bernie. Galera, a próxima viagem, o Bernie não vai estar também, mas a gente manda o Zatão de novo. Por que ele não vai estar? Porque ele não pode ir. Porque ele tá fazendo um espaço, você não acredita. Verdade. Inclusive, galera, não esqueça um dia, ó, vou me inscrever muito no canal do Bernardo. E no meu, que eu tô de novo, quase 100 mil inscritos. E se me segue no Instagram, que eu quero chegar logo em 20k. E me segue também, eu tô de novo, por causa de 10k. A Raiz tá pra cima. A Raiz tá dentro aí. Bom, ó, a gente já tá aqui no avião. Se liga, já estamos aqui dentro. No teu avião? No teu avião? No meu avião. Você comprou? Comprei meu avião, no canal do YouTube, velho. Eu comprei meu avião. Mentira, galera, olha só. Estamos no avião já, é um azul Embraer, o Bernie me contou. O cara é um, gente. É um G915. Isso é um mouse. Enfim, quando eu estiver decolando, eu preciso pra vocês e quando a gente chegar lá, também. No meu caso, lá em Campinas, né? Campinas. Sampa. Em Sampa. Ainda tem muita coisa pra fazer, muito caminho pra lá, velho. Tamo junto, galera. Ó, galera, estamos em terra firme. É, quando a gente chegou no chão, já virei e falei assim, beleza, do chão não passa. Daqui a gente não sai. Então tá tudo tranquilo, mano. A gente tá aqui. Agora eu, mano, o Caduchinho. É vlog? Tá gravando vlog aí, mano? Tá gravando vlog aí. Tá gravando vlog aí. Tá maluco, velho. Mas a gente já tá aqui agora em Viracopos, que é um aeroporto em Campinas. É gigantesco. Da última vez que eu fui pra casa do Geleia, a gente também parou aqui e eu comi no espoleto. Eu nem sei se vocês lembram que isso aconteceu. Enfim, agora dessa vez eu não tô sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, então a gente vai ficar horas e horas aqui com uma galera. Vai ser mais divertido e o tempo talvez passe mais rápido. A não ser que a gente saia do tapa. Enfim, agora eu estou faminto. Tipo, faminto. Eu tô com muita fome. Vamos comer em algum lugar porque a gente fica aqui até às 11. São que horas? 8 e 2. 8 e 2 da noite. A gente fica aqui até às 11 pra pegar um voo e chegar lá meia-noite. Tadinha do Geleia que vai ter que ir pra cidade vizinha pra buscar a gente. Enfim, vambora. Opa! Mano, aí sim, velho. Olha só. Agora a gente vai comer. Tamo no espoleto. Eu sei que eu comi no espoleto, né? Acho que eu vi aqui também. Patrocina nóis o espoleto. Patrocina nóis ali. Qual foi? Vai dizer assim, pô, tô com fome. Chama na DM do espoleto. Eles enviam o negócio. Seria top, hein? Corre espoleto. O espoleto e o watchback tão devendo... Patrocina pra gente, mano. Patrocina pra gente. Minhas casas, mas... Segundo as casas. Usa o cupom Cadu e Feu. Ou pedir uma coxinha de graça. Nossa, você é brava, hein? Mas, então, se liga, rapaziada. Vocês vão ver a gente comendo. Que vai ser muito rápido. Pra gente ainda vai demorar. Ainda faltam duas horinhas pra gente poder embarcar no segundo voo e ir pra casa do Geleia. Mas, pra vocês, vai ser muito rápido. Vai ser apenas umas musiquinhas e umas cenas legais. E quando a gente chegar lá e tiver com um mano Geleão, ele provavelmente vai estar morto de sono. Sim, vai dar assim, ó. É porque a gente vai chegar bem tarde também, né? A gente vai chegar lá e já vai ser... Uma da manhã. Quase uma da manhã, menina. A última da manhã. E o Geleia dorme muito cedo. Ele normalmente dorme cedo. Então... É normal ele estar muito cansado. E quando a gente chegar, mano, o Geleia ainda falou que vai levar a gente pra fazer um racho de carro, não é mesmo? Não. A gente é uma coisa física, na moral. Meu cara é idiota, velho. Eu também. Bastante. Bastante. Mas, bom, galera, a gente não pode ficar com muito sono. Porque o que acontece? O Geleia já tá até dançando. Temos um novo integrante na casa. Vamos fazer um BBB aqui na casa do Geleia, cheio de todo mundo. Como assim? Vamos fazer um BBB. O que é um BBB? É um Big Brother... BBG. Big Brother Geleia. Que que é... A gente vai fazer um live... BBB. BBB, Brá, Bá. Bá, Bá. Ousgo. BBB. BBG. Bab nota oalisala. Bab nota oisala, velho. Bab nota oisala, de verdade. Ah, não. A gente já ganhou paulo isso também, né? A gente deu outra coisa. Mas, a gente tá aqui com o Mano Jonanthan. Mano, o Robinham demoreAL, cuidado pra não vazar os cartões. E aí, Babinzinho, como é que foi? � volume tudo tranquilo. Tudo certo. Tudo certão? Vai curtir muito a viagem? Porque a gente vai fazer o babagulizado Boa, mano É os gorilhas, meu O Robin dizem que é o Coringa, porque tava todo mundo dormindo Ele chegou pra acordar, gente É verdade, pior que eu dormi nada essa noite, velho É maluco, cara, tá ansioso Enfim, daqui a pouquinho estão chegando os três que faltam Que é o Vini, o Mano Toninho e o Ligons Eu acho que o Ligons e o Toninho vão vir juntos, eu não sei Se liga, gente, daqui a pouquinho o Mano Toninho não tá chegando O Vini já chegou e eu acho que vocês lembram do Vini Do vlog de Gramado Exatamente, ele tava lá com a gente também, foi muito sensacional Vini, Vini, Vini Mas um salve Esse é o Vini, galera, vocês lembram dele, né Enfim, daqui a pouquinho o Mano Toninho não tá chegando aí E a gente também vai buscar o Lili no aeroporto, né É isso mesmo Então fiquem espertos e não pulem Vejam o vlog todo, porque tem muita coisa pra acontecer ainda E passa no Geleia 2 É, assiste até o último segundo, mano É sério, vai valer a pena, vocês não vão perder nada Senão, ó, vale lembrar, mano, que tem um negócio escondido aí no vídeo Quem achar vai ganhar um salve no próximo Ah, verdade, eu tinha esquecido de avisar isso pra vocês Quem encontrar a mensagem escondida no vídeo vai ganhar um salve Ó, pelo visto o Tônico chegou, galera Vamos esperar então que se o Tônico já tivesse chegado Mano, vai ser GG, cara A gente só tem que agora sair daqui a pouquinho Que o Lin Lin já deve estar vindo aí também Estamos numa aventura Peraí, deixa eu fechar essa janela Enfim, galera O Tônico tá dirigindo a nave, mano Você tá doido E depois a gente tem que comer, cara Porque eu tô faminto, tá com fome, Rob? Como, mano? Tô com muita fome Ó, galera, vou tentar fazer uma... Uma audácia aqui, hein Audácia Deu bom É, a gente tinha 2,10 reais, né? Não temos mais Ótimo Era só botar a câmera ao contrário Não, não dá não É, galera Eu ia tentar fazer um time-lapse legal Mas não vai dar não Depois a gente volta Olha só, galera Eu falei que ia demorar um pouquinho mais pra voltar Mas o Robin mostrou o aplicativo Que a gente consegue ver onde o avião do Lin 1 tá Chegar mais ou menos aonde? Jaguaruna Ali pra baixo Bota ali pra baixo Tá por aqui, mano Procurem aí Enfim, esse aqui é o avião do Lin Lin, velho Onde é que é? Aqui, ó Bota mais pra baixo E daí ali embaixo tá o aeroporto, ó Bisa, mano Então a gente pode conseguir tentar chegar a tempo lá, né? Tô ligou um veloz e furiosos Frio E ele vai, mano E ele vai Acho que os randais não estão sendo aí Não é? Os freios não estão sendo aí Os randais Calma Chegamos, galera Olha só Aquele ali é o aviãozinho do Ligons Que ele comprou Brincadeira, galera O Ligons ainda não comprou avião nenhum Basicamente, gente Eu tenho que esperar ele agora E daqui a pouco a gente vai Ai, tô seco Pelo lindinho, hein, B Ó o homem Parece jogador, né? O cara parece jogador Vamos correr, vem Vamos com os caras ali, galo Vai, mano Vamos ver o homem vindo Acho que é aquele ali, hein Falei Falei Ai, que coisa fofa, gente. Mano, saudade. Ai, bateu o coco na parede. Ó, a gente vai ver o primeiro encontro das pessoas. Ligam-se e Tonigam. Ai, que fofo, gente. Tchau. Estão explorando a gente aqui. A gente tem um grande funcionamento. A gente vai pra cara logo. Quero comer, mano. Ele foi fome. Os caras tão lá conversando de papo furado, velho. Ah, tão olhando, velho. Ó, eu sei que a gente tá com a mala do Linguim, velho. A gente não sabe se ele vai com a gente no carro do Tonigam ou se ele vai com a gente com geleia, mano. Então, ainda estamos decidindo. Negociando, negociando. Mas eu quero que ele vá com a gente. Vai ser mais legal. Vamos esperar. Vários caras estão trabalhando. E a decisão final é o filme que vai pra gente. Não conseguimos ganhar, galera. Quer dizer, a gente ganhou o Lini. Vale a pena. Olha, galera, agora a gente tá aqui no shopping. E a gente alugou esses vistas, que vocês viram lá no início do vídeo. Vai, vai, não! Não, eu acho que não viu, mas eu... Não me chamai de magatei, mano. Não, o que é que vai fazer assim, gente? Vai, 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 vai! Ficou, desculpa. Fiquei sozinho, mano. Vamos no carro, meu. Partiu. Mas, galera, não esquece de me seguir no Instagram pra poder acompanhar todas essas maluquices aqui. Porque é isso você saber no vlog do Felpéu, mano. Você tá doido. Bom, galera, tô ficando sem bateria, tô com 9%, mas é o seguinte, a gente vai jogar aqui no Fórmula 1, que é um simulador sensacional, olha isso. E não, ele não fica parado assim. Ele tem isso aqui, que é um óculos VR, né, de virtualidade. Não, de realidade virtual. E a gente vai jogar nesse simulador, vai ser sensacional, e vai estar tudo gravado no vlog do Geleia. Aqui não vai dar pra ver, mas vambora. Vamos fazer aqueles modos de um direct, que aí o cara sai perguntando uns bagulho, e aí, tipo assim... Vai, vivo. CriativeCast, CriativeCast. Tá. Ô, rapaziada, vocês estão... Oi, galera, vocês estão aqui no CriativeCast. Estou aqui com os meus amigos, Tônico. O Tônico até na frente. Tá aqui com uma linda, velho. Oi. Seu primeiro sucesso foi o 100 dias? Não. Não, foi Mineirando... Mineirando em linha reta 24 horas, né, porque eu tinha mil inscritos. Não, o primeiro sucesso dele foi... Tá perguntando pro Felipe. Tá bom, então, mas foi quando ele foi ganhando tudo fora. Ah, pode querer. Foi, foi. Foi quando eu descobri o Felipe, ele tava numa calma com um monte de gente random, que depois eu fui descobrir que eram os amigos dele. Exato. E que, tipo assim, quase se tornaram meus amigos. Aham, sim, sim. Não, mas nessa época dessa calma, eram os cariocas e o Vini. E aí, isso, isso, isso. Certo. Aí, né, o Outsiders, aqui da Tifad e o Lombard. E aí, a gente tá estourado. Certo. O Vini com o Cofreote dele. Agora, a hora que a gente começa a cantar, é o Idê-Song to the best song ever we... Quais são os projetos futuros? É, tipo assim, com relação à sua, sei lá... Carreira de YouTube. Pode ser, pode ser assim, tipo... Como assim? Dentro da Criat News, com o Rádio ou fora? Pode ser. É porque tu vai fazer live na Boiá, né? Não sei. Vai? Não vou. Vou? Não, não vou. Ah, tá. Pô, tu tá divulgando a Boiá no meu vídeo, cara. Linlin, você pretende, se tudo der errado, a gente não conseguir arranjar um projeto... Ah, boa, boa. em conjunto, durante Criative Squad 1 e 2. Fazer uma série solo. É. Essa, essa é a pergunta legal, essa é a pergunta legal. Ah, não funciona, velho. Não vai funcionar uma série solo no meu canal. Será? Não vai funcionar, não vai funcionar. E olha... Então, meus queridos amigos, tínhamos em casa, mas estamos presos na porta do prédio. Enfim, olha só, a gente saiu pra comer, a gente postou tudo lá nos stories. Se você ainda tá atrasado, ainda tem tudo nos destaques. Sigam lá. E é o seguinte, agora a gente vai de Neneca, porque amanhã a gente tem um dia cheio, tá geral? Meu Deus, quase que eu corro, moleque. Tá chovendo aqui pra caramba. Tá chovendo muito. Então, ó, aqui é pouco volta. É clara a idade mental de todos os youtubers que vocês acompanham. Muito legal, tá? Olha, gira. Girando, girando, girando. Ele comprou um balão. Eu comprei um balão. Nossa, velho. É forte, tá? Ó, esse aqui não tá... Ih! Tá a boca. Por que que eu corro a minha boca? É a idade mental dos youtubers. O futuro do Brasil. Bom, galera, agora é o seguinte. A gente daqui a pouco tá voltando pra casa do Geleia, porque daqui a pouquinho tem um futebol sensacional, velho. Vai ser muito top esse... Não, é sério. Tá preparado, Língu? Mas preparado. Ó, só pra falar, eu tô me garantindo no futebol. Já o Geleião... O Geleia, você vai se garantir no futebol hoje? Cara, hoje eu vou amassar você. Eu quero ver, eu duvido. Tônimo, Tônimo, tá preparado em futebol, Língu? Tá preparado, tá preparado em futebol. O Tônimo jogou no futebol, imagina isso. Ó, eu queria dizer que eu tenho reforço aqui com o Geleia também. É, eu queria deixar bem claro que o Caduchinho é sensacional no futebol. Não, não, não. O Tônimo. É Tubalão. É Tubalão? Tubalão. Mano, mas é sério, o Caduchinho é muito bom no futebol, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, então vamos ver. É, então, ó, daqui a pouco a gente tá de volta e vambora. Galera, olha só, estamos aqui no estúdio do Geleia, mas acho que a gente não pode mostrar. Todo mundo já saiu de casa. Todo mundo tá comendo aqui o... A gente vai almoçar agora. Vamos almoçar, então eu tô tomando pão. Demorou. O Língu só, o pão do vídeo dele aqui ainda. Enquanto isso, a gente tá aqui só esperando pra gente sair e a gente tem uma programação sensacional hoje. Fala lá, Caduzinho. Eu, Thiago, mano, agora nós vamos para as dunas, quem não sabe dunas, é uma montanha zona de areia e nós vamos pegar e vamos pegar uma pranchinha, vamos sentar e... isso... Não é sentado não, é em pé. É sério que... E nós vamos aqui em pé em pé até anime agora, viu? É tipo um surf muito da hora. Eu já fiz isso em vários lugares. É, é um surf na areia. É o surf? Como surfar na areia. É o surf forceado. Ó, o Tônico hoje já fez o vídeo como surfar no Minecraft, hoje você tem que fazer o vídeo como surfar nas dunas. Na vida real. Muito específico. Será que dá? Será? A gente vai dar de cara na areia. Uns treços, no mínimo. É, com certeza é bem considerável. Os nomes cogitados parecem super raros. Robin. 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 Lucas Patezini. Uhum. E Geléia. E Geléia. E Geléia. Todos três mais tortos. Todos trouxos. Então, ó. Quando a gente chegar lá, eu volto. Partiu. Ó, calma aí. Opa. Acabou de sair vídeo do Línguas. Assiste lá. Ah, rapazinha. Você tá doido. Chegamos. Bom, rapazinha, chegamos aqui já nas dunas. Vocês viram aí o caminho até aqui. Foi difícil. Essa viagem foi complicada. Quase que não deu pra vir. Depois a gente conta essa história um dia. Se vocês percebem. Não, complicou. Segue no Insta que aí a gente contou tudo direitinho. Vou botar a história lá nos stories. Vai estar nos destaques pra vocês verem. E olha que lugar sensacional, velho. É incrível, né, velho? É muito bonito. E ali perto, pra aquela direção, tem uma praia. Então, tecnicamente, a gente vai agora nas dunas e depois ainda vai pegar uma prainha, mano. Filha? Muita coisa, tu vai. Se tiver frio, aí eu peito. Para com isso. O Tônico tá virando carioca aos poucos. Mas não tem essa de peidar, não. Tem essa de peidar, não. Inclusive... Vem cá, Tônico. Pesadinho, tem cá. Fusca azul. Ah, velho. Ah, velho. Ó, eu acho que a gente tem que entrar ali daqui a pouco pra poder alugar nossa prancha, que a gente vai meio que subir e ficar descendo, meio que escorregando, como se a gente estivesse surfando, tá ligado? É muito da hora, vai ser muito legal. Eu nunca surfei. Nunca surfou. Eu já tentei, eu falhei miseravelmente. Mas hoje em dia eu consigo ficar em pé. Você tá mais preparado que eu. É verdade, eu já fiz isso aqui na areia. Já tentei surfar no mar, consegui algumas vezes. Nas neves eu já fiz. Já fez? Não. A gente devia fazer, hein? Ih, 1.500 likes, a gente faz uma viagem pra neve. Imagina, imagina. Será da hora, hein? É, sim. É uma ideia boa. Vamos embora. E aí, Jelé, tá preparado pra ser o primeiro a comer areia? Claro, com certeza, mano. Com certeza. Vou comer a... saborosa, né? Mano, você vai ter certeza que você vai estar surfando assim, ó, e vai cair de cara no chão de comer areia. Não vou, não vou. Não vai. Tu vai comer poeira atrás disso. O único problema é que a gente só conseguiu alugar três pranchas, né? E nós somos nove. Mas vai ter calandro, ninguém vai... Imagina uma corrida de... A gente vai descansando, né? Vai um, descansa. É porque a gente vai ter que meio que subir tudo isso e descer. E no vídeo parece pequenininho, é menor que a minha mão. Mas é muito alto. Confirinho. Olha só, o vídeo a gente vai chegando mais perto e vai parecendo maior. O quê? Olha o tamanho dessa brincadeira aqui. É infinito, é infinito. Não acaba mais. É muito grande, é que nem um deserto do Minecraft mesmo. Vamos derrubar? Peraí, peraí. Vamos derrubar, só vou ter. Vamos planar o deserto? Vamos. Você tá doido, humanamente possível? Na vida é real. Na vida é real? Se no Minecraft é humanamente possível, na vida é real vai ser Minecraftmente impossível. É verdade, pode crer, faz sentido. Enfim, olha só, a gente tá subindo. É morro e não acaba mais, galera. Vamos. Ele não vai aguentar até a metade. Que cansou agora. Ó, a gente tava ali, galera, pra vocês terem uma noção. É muita coisa, mano, muita coisa. Lá vai, pessoal. Lá vai. Já começou mal que tá indo com um skill no snowboard de costas ali, ó. Agora tá certo. Com certeza? Vai, eu já. Tá certo. Ele ainda não desceu, tá? Aí vai de boost. Lá vai, lá vai, lá vai. Equilibra! Faltava tudo aquilo lá, ó. Lá vai, lá vai, lá vai. Lá vai. Tá equilibrando, tá equilibrando, tá equilibrando. Ó, continua, continua. Galera, olha só. Eu tentei descer. Só eu cair. Mas vai, Toninho, sua vez. Vai, só que vai? Vai, vamos tentar. Lili, tá indo também. Meu Deus. Deixando claro que a gente encontrou um espírito de novo aqui. Toninho, vamos sentado. Vamos. Vai, vai, vai. Toninho, você tá sentado agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Senta, vai. Nossa, vai derramar. Vai, mano. Vai, mano. Nossa, a moça caiu do nosso lado. Tadinha, Toninho. Barucão! Nossa! Que loucura, velho! Pega a vela ali. Viu, 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 viu. Mano, tá maluco? A gente já brincou muito e ainda tem muito mais pra brincar. Sério mesmo, gente. Ó, eu vou pedir pro editor botar aí porque infelizmente gravaram em pé. Gravaram tipo assim, ó. E aí fica muito ruim pra gostar do vídeo. Mas eu e Toninho, a gente se esborrachou. Quem tá no Instagram seguindo já viu isso. Mas eu vou pedir pro editor botar aí no vídeo essa cena porque é imperdível, velho. Quando eu falo que meus amigos são malucos Não é brincadeira não A gente não tava conseguindo crescer ali Eles querem ir ali Pra ser lá Já tô avisando que isso não vai dar certo Mas vai ser tudo gravado Porque aqui é Fioripe E o conteúdo não falta Você tá doido, mas bonita rapaziada É galera, infelizmente acabou nossa estadia Nossa estadia na Duna Agora a gente vai pra um lugar muito sensacional, muito diferente Que é uma caverna Aqui embaixo, no meio do nada Qual a chance disso dar errado? Muita coisa, mas normalmente a gente já vai em caverna na Minecraft Então não tem porque ter medo Enfim, olha só galera, se vocês quiserem ver mais vídeos disso Tem lá no Instagram, mas calma que o vlog ainda não acabou Fica ligado que tem mais ainda Vambora, mano Tônico, me fala uma coisa Qual é a chance da gente descer aqui e dar tudo errado? Dá uma verificada aqui Timelapse 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 dos lados da gente descendo? Vai Ó, pelo menos aqui a areia é mais fofa, rapaziada Pra descer então é mais tranquila Mais paz, ó Eu tô indo aqui na base do escorregadinho Well, 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 well Zoom, zoom, zoom Caraca, vai zoom, zoom, zoom É muito maneiro fazer isso Zoom, 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 zoom Vlog, vlog Vlog do vlog Vlog do vlog Vlog do vlog Vlog do vlog Vocês tão vendo em câmera lenta? Qual foi? É verdade, mano Tônico foi muito rápido Olha lá, gente Olha essa paisagem aqui, mano Caraca, velho Realmente, mano É muito bonito, velho Desce aí, desce aí Probei o vlog pra mim Tô cheio de areia Tipo assim, muita coisa, tá? O Tony vai morrer maluco nos goles, velho Ele se joga que nem doido Eu decidi isso daí, ó Correndo É por isso que eu tô assim Geleia Toma cuidado, velho Cara, a gente tá no meio do mato E tipo assim Tá noitecendo, mano Uou Entrega o teu caminho ao senhor E confia Qual é a chance Na verdade Depois que a gente passou Pra aqui o Alice É um portal E a gente tá entrando Num filme de terror O que foi? Mó cunha macabra, velho Mano Que lugar bizarro Tipo, cai água Assim, lá de cima Eu achei que é uma cavernona Uma cavernona Eu acho, Geleia Sendo bem sincero Que o Ordem fica aqui É Tipo, aqui é a cavernona Cara, tem tipo uma cachoeira aqui, filho É, sabe? Deve estar, tipo Deve estar acabando aqui Bem aqui, minha Que loucura, velho Tipo, ela é muito linda O cenário da foto Era esse aqui, né Ligons Tá posando pra foto aí Pior que tá bonito Ele é O Ligons é possudo, velho O cara ali, ó Só modelando, tá? Aham E quando eu falo Que tá todo mundo Muito maluco Não é brincadeira não Rapaziada Olha o que os caras tão fazendo, velho Cês tão malhando Cês tão meio que secando O que a gente acabou de comer A gente comeu muito Bastante Demasiadamente Apavorosamente É verdade, mano A gente já tá três horas comendo Rob, me grava ali Que eu vou fazer barra Bora, filho Vou tentar fazer mais cinco Duvida Uma Duas Duas Caraca, tu é muito ruim, filho Não tanca Não vai tanca não Não vai tanca não É isso Ah 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 E A cabeça tá baixa Mas não tem peso Galera, é o seguinte Se liga A gente acabou de acordar Tá bem cedo A gente foi no meio de fora Três da manhã E são oito Bora A gente vai numa padaria Bem cedinho Pra gente poder comer Porque duas horas O Linguinho já vai tá Indo pra casa E o Toninho também, velho A gente vai perder Dois soldados Muito fortes Mas aí A gente precisa aproveitar O máximo Não pode ficar chorando Não pode ficar triste Então lá A gente vai voltar Vai pra piscina E vai curtir muito O Geléia tá destruído De sono Tadinho Acorda, Geléia Vamos comer Aí, Phil É o seguinte, rapaziada Oi Agora você tem que Mandar a fotinha Pra eles, velho Beleza Tá Ah, tá Tu fez errado Pronto, gente Fiz o pedido Fiz de novo Faz de novo o pedido Staring contest Que? Não É Que? Se piscar É bobão Fala com o que? De hashtag, né? Não, não bota a hashtag Não bota a hashtag Só poluz Take in, take in Só pô, tem mais Com o azul Em bom Só pô, brincar Vambora Vambora Ah, gente Foi o ex-aí Então vai Já comando pra caramba Agora já estamos aqui Na piscininha Porque o Linguim Vai embora daqui a pouco E a gente ainda Tem o dia inteiro O Linguim Vai embora Mas a gente vai ficar Ainda tem muita coisa Fiquem tranquilos A gente só vai embora Amanhã Então deve ter bastante Tempo de vlog aqui embaixo Ainda pra vocês assistirem Fiquem tranquilos Peguei minha cadeirinha aqui Nossa, a cadeira tá molhada Rob Ai, velho É sério? Ai, fiquei com o meu Molhado agora, velho Ó, já estamos aqui Na frente do kart Daqui a seis minutinhos Vai ser a nossa vez Eu acho que esse vai ser O último evento legal Tipo, de evento mesmo Que a gente vai fazer Alguma coisa E que a gente vai Ser bem diferente, sabe? Aham E eu acho que é o último Da viagem, né, velho É, talvez, velho Então vai ser sensacional Aproveitar até o final Porque ainda tem mais coisa Pra acontecer Com certeza Querendo ou não A resenha Ainda acontece no apartamento A gente ainda vai conversar Só com muita coisa E mostrar muita coisa Pra vocês É vlog? É vlog Cris, Cris Ó, já disse ali no meu vlog Eu vou amassar todo mundo Beleza? E se eu não amassar Eu mudo o nome do meu canal Pra Always Drian Santana Que é o meu Instagram Segue aí na descrição Vai ter que mudar, hein Vai ter que mudar E se eu não ganhar O nome do meu filho Vai ser Taldo, beleza? Isso aí Taldo Caduchim O Cadu tá com uma pira De botar o nome do filho dele De Taldo Porque, tipo, qualquer nome Ficaria legal Mano, ó Fala com o... Galera, ó Sapinho Eu já pedi pra quem comentar Alguma coisa Esse vídeo? Muitas coisas, mas pode pedir mais Eu quero que vocês comentem Aqui nos comentários Um nome que não combine com o Taldo Taldo Felipe Taldo Cadu Taldo Vinícius Taldo Luiz Taldo Lucas Moleque, Taldo combina Taldo Jonathan Taldo Jonathan é o mais legal Taldo combina com todos os homens Aí, aí Taldo Oliveira Taldo Lourenço Moleque, Taldo Taldo Mostafia Taldo Mostafia Taldo Tenório Mano, muito brabo Verdade Ele tem um pano Enfim, galera Vamos pro cá Tendo a dor É, galera Chegou a hora Já estamos no aeroporto São 4h20 da manhã A gente acabou de chegar Tá muito frio E é Agora sim É hora de finalizar esse vlog A gente vai se despedir de todo mundo Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Muito obrigado Obrigado, mano Por um convite Obrigado pela viagem É nóis, mano A gente teve muitas memórias Sensacionais Muito solo Muito solo também Que a gente tá tendo agora Mas a gente tá aqui Pra poder gravar pra vocês Vamos lá, moleque Vlog, vlog Vlog, vlog E é isso, gente Tchau Então foi muito bom Foi o que eu tinha falado Até no vlogzinho Do Caducein Se vocês quiserem Correm lá pra assistir A gente encontrou inscritos Todos os dias nessa viagem E foi sensacional O Gênero Tá esperando a gente entrar E vambora Porque já tá na hora De a gente embarcar Antes que a gente atrase Beijo, galera Se inscreve no canal Me segue no Instagram E tchau Não saiu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL